Pronto galera, já passei a limpa aqui, já passei a anakin, anakin é uma canetinha bem básica mesmo. Agora vou fazer aqui dentro daqui que tem um circulozinho amarelo, vou fazer aqui com a da Microline de 4mm. Se você não tiver essa aqui, você pode estar usando até aquelas canetas mesmo como um de cor amarelo, é só para fazer aqui um circulo, tem um aqui, só um detalhezinho aqui que tem. Agora vamos pegar aqui a cor vermelha, lembrando galera que todos os meus lápis são da Fábio Castel. Não sei se dá para vocês verem aqui com brilho, mas todos os meus lápis são da Fábio Castel, da linha Ecolapso. Então com o vermelho vamos fazer a coloração da cabeça aqui, dessa anteninha que elas têm. Vamos fazer a coloração aqui, antes você dá uma passada assim bem de leve, observe, uma bem de leve, depois você vem fortalecendo para chegar na tonalidade desejada. Pronto, é só uma base mesmo, agora vamos ficar mais forte e deixar um pouco de brilho aqui. Vou fazer essa parte aqui, deixa eu olhar aqui e depois eu agilizo o vídeo. Nós estamos voltando com o tutorial do Pokémon. Pronto, aqui você deixa aqui bem de leve aqui, para deixar um efeito de brilho. Observe que é muito fácil. Se você já é inscrito no canal, já deixa o like logo aí, deixa no começo do vídeo. E se você ainda não se inscreva, no canal aqui tem vários tutorial Pokémon, já tem um Ash, tem um Pikachu, tem um Pissediker, tem a Togepi. Lembrando que é o like que eu estou fazendo só os Pokémon original, os primeiros Pokémon, que para mim é o melhor Pokémon que está em aqueles primeiros. A única graça que perdeu lá foi os Pokémon do Ash, que não evoluíam. Só com exceção dos que evoluíram, que foi essa aqui no caso da Kattepi. Eles evoluíram, mas depois iam embora. Ou seja, os principais dele, que é o Charly Charmander, né, foi o outro que evoluiu, mas também foi esse bônus. Mas como o Pikachu, por exemplo, que é o principal dele, não evoluiu nunca. Mesmo assim, o melhor tempo de Pokémon foi esse. Foi o que eu assisti praticamente todo. Agora nós vamos aqui com a cor marrom, claro. Agora aqui com o marrom claro, vamos pintar toda essa parte aqui. Achei o rabo aqui, com essa parte todinha aqui. Eu vou fazer um aqui, mostrando essa parte aqui, como eu vou fazer o efeito de luz e sombra. Aí vocês vão fazer, ó, o pé no resto aqui, eu vou agilizar o vídeo. Vamos fazer um degradêzinho pra ficar legal, ó. Você pega aqui forte. E vai aliviar o traço. Fazendo aqui o ponto de luz. Bem de leve, ó, observe. Vamos deixar a coloração bem mais bonita mesmo. E isso aí eu falei pra todas essas partes, beleza? É só você acompanhar aqui onde eu tô fazendo sombra. É o mesmo esquema. Aí é este. Vale pra todos. Então vou estar agilizando o vídeo aqui. Com o marrom claro também a gente vai... Com o marrom claro, a gente vai colorar aqui o olho, né? Essa parte aqui fora do olho. Você vai fazer um degradêzinho pra cá, deixando o ponto de luz. Aqui acima. Aqui você pega leve, ó. Você vai observar que dá um efeito bem legal. E aqui abaixo você pega mais forte. Pra deixar mais escuro. Aqui. Agora vamos pegar aqui a pão preta. E pintar aqui o olho. Primeiro você pode estar passando bem de leve, todinho. Bem de leve. Você vai deixar um ponto de luz aqui. Tem o formato de bolinhas. Deixa a coloração bem legal. Agora você vai escurecer mais aqui. Fazendo um degradê para a bila aqui do olho. Aqui é o ponto de luz. Você vai fazer um degradê pra cá. Não vai querer fazer, deixar tanto preto. A primeira passada não. Passa várias vezes. Bem de leve. Aí você vai pesando o lápis um pouquinho. Um pouquinho até deixar bem... Uma coisa bem legal. Bem preto mesmo. Aqui se você for que passar na primeira vez que deixe a naturalidade bem escura. Sai só machucar a foda e estragar seu desenho. O resultado vai ser bem desagradável mesmo. Continua aqui com o olho aqui. Observe que ficou bem legal aqui o ponto de luz. Este brilho aqui que deixe toda... Que dá toda a vida, né? Ao desenho. Ao brilho, a este efeito. E agora vamos aqui pegar a cor... Verde. Lembrando sempre que eu uso sempre da Fábio Castel. Da linha Ecolapse. Vou completar esta parte aqui devagarzinho com vocês. Explicando como vai ser. Depois eu vou agilizar o verde e toda esta outra parte. Todo o resto aqui é verde. Pois se trata do mesmo processo. Vamos começar fazendo aqui... Pelas sombras. Pegando aqui um pouquinho escuro. E vamos aliviar o traço para trazer o ponto de luz. Que está bem aqui. Acima aqui. Você tem que observar aqui. E ter paciência. E não querer fazer as pressas em risco. Sempre com calma e leve. Para tapar todos os esposos. Brancos que deixam a folha. Mesmo você tendo muita calma e pressa. Não vai tapar todo. Mas quanto mais você quer preencher no seu desenho, né? Melhor vai ficar. E como eu falei aqui no olho. Não vai querer fazer. Deixar a coloração bem verde e escura. Vamos aqui. Na primeira passada. Passe duas, três vezes. Sem pressa. Vem com calma. Não adianta ter pressa. Se você tiver pressa, você vai fazer o seu desenho. Mas não vai ficar nem a metade do que você desejar. Um desenho deste simples aqui. Aí eu pego de três horas, duas horas. É um desenho bem simples. Mas é porque eu quero fazer bem caprichado, né? Bem de levezinho. Sem muita pressa. Aí ainda falta muito ainda. Para eu chegar a um nível bem impressionado mesmo. Então, vocês estão observando aqui que eu vou trazer no DHD. Agora eu vou pegando aqui de novo aqui, mais escuro. E vou aliviando aqui. À medida que eu vou chegando aqui, o ponto de leite. Se você é novo no canal, deixe o seu like aí. Se inscreva. O canal já tem vários tutoriais. Aqui é a série Pokémon, né? Que eu estou fazendo. Eu já fiz o Pikachu. O Pesitaico. Agora eu estou fazendo a Caterpie. Eu vou fazer o Charmander, Charizard, Mewtwo, Onix, Dublark. No canal também já tem o tutorial dos três personagens principais. Que aqui é fazendo a primeira saga, sabe? A primeira temporada. Que é os Pokémon Originals. Eu fiz também a Caterpie, não. É... Mas ela não faz parte do time enganado, sabe? Ela não fazia parte da série Pokémon Original. Que são os primeiros Pokémon. Mas é isso mesmo que eu assisto aí no canal. Quanto feito essa parte aqui com o verde. Aqui eu deixei em branco. Agora ficamos com o verde e folha. Você vai passar por cima daqui. Trazendo o mesmo degradê pra cá. Já aqui eu vou sendo na parte branca. Você vai fazer bem levezinho aqui. Então pessoal, o esquema é este aqui. De toda a coloração dessa parte verde. Toda isso aqui, essa parte de fato cor, é essa mesma cor aqui. Então mais um. Agora eu vou agilizar o vídeo, né? Para quem já sabe aqui o esquema. Agora é só acompanhar aqui. Aonde eu vou fazer o sombreado e você fazer o seu. Qualquer coisa, você pause o vídeo. Não precisa ter pressa não. Se você tiver pressa, você nunca vai aprender. Nem a colorir. Mas pra frente eu vou mostrar pra vocês um desenho antigo. Quando eu era mais novo. Quando eu estava... Logo no início, quando eu estava começando a desenhar. Você vai ver que tipo de coloração era minha. Eu vou fazer isso aí no especial. E vou fazer um personagem que eu criei antigo. Eu vou refazer ele. E como ele ficaria hoje. Com... Com o que eu já aprendi, né? O que eu já sei. O meu livro de desenho está aqui hoje. Do que era antes. Vou fazer isso aí no especial. De 5 mil, eu acho. A gente está me chegando próximo aos 4 mil. Se não já tinha chegado. Não sei quando você está vendo este desenho. Mas eu pretendo fazer no especial de 5 mil. Então pronto, galera. É assim que vai ficar aqui a coloração. Então eu vou estar agilizando o vídeo aqui. Então galera, estamos concluindo aqui com a cor verde, né? Nós estamos aqui no final do vídeo. Vocês podem dar mais uns efeitos com a borracha. Passando assim bem de leve aqui. Só deixando alguns pontos mais de brilho. Quando você faz bem de leve, fica fácil. Dá uns pontos de brilho aqui. Está aqui mesmo. Também aqui no olho. Bem simples, né galera? Então aqui já é outros Pokémon. Já fez aqui o Pissetaga. Pikachu. Catapi. E essa aqui é a Togepi. A Togepi não faz parte dos Pokémon original. Eu me enganei e fiz ele. Mas eu estou fazendo todos eles. Aqui já está no canal. Cada um tem o seu tutorial, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aprendem aqui um pouco com a DC Nibidraw. Se você é novo no canal, se inscreva aí. Deixe seu like. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar uma dica aí. Qual o próximo Pokémon vocês querem aprender. Coloca aí nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Abraço a todos. Tudo de bom sempre. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.